O destaque do Brasil Central vai para as chuvas que podem acontecer em Mato Grosso do Sul e de forma pontual até podem vir com forte intensidade, mas não é uma chuva generalizada, tá? A gente vê aqui a mancha também atingindo boa parte do centro e oeste de Mato Grosso, mas quando a gente for analisar os milímetros previstos, a gente vai ver que são milímetros de baixo volume, uma baixa intensidade. Na área clara aqui do mapa nem sequer chove no decorrer aí das próximas 24 horas. Aqui a gente avalia essa chuva prevista de apenas 20 milímetros em alguns pontos, então a gente olha aquela mancha de tempo com pancadas de chuva, mas na realidade em grande parte das áreas é apenas variação de nuvens, porque chuva agrícola mesmo é o que a gente vê nesse mapa.